Fala galera, beleza? Eu sou o Curioso e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Gente, hoje vamos falar sobre o projeto Segunda Chance e é totalmente... Onde está? Está aqui? Está aqui? E é totalmente gratuito, beleza? Então fica aí, deixa o like que eu vou explicar para vocês passo a passo como vai funcionar esse projeto Segunda Chance, beleza? Muito importante você compartilhar esse vídeo aí para geral nos grupos de entregadores. Seja bem-vindo ao projeto Segunda Chance, é totalmente gratuito. Uma iniciativa iFood para quem teve a conta desativada e quer voltar a fazer entrega com a gente. Eita! Eu posso participar se a minha conta não foi desativada por aluguel ou empréstimo, afinal a conta é pessoal, certo? Se siga o jeito iFood de entregar e os termos de condições de uso. Eita! Não tenho ligação com fraudes financeiras. Bom, se você se encaixa, então agora é a hora de você preencher o formulário e solicitar uma análise da sua conta que foi desativada, certo? Não se esqueça de colocar os seus documentos pessoais. RG para quem entrega de bike e CNH para quem entrega de moto ou carro, certo? O iFood vai analisar o formulário de interesse e seu histórico no aplicativo, beleza? Se tiver tudo correto, você receberá um e-mail do iFood em até 30 dias úteis para reativar sua conta, beleza? Calma o coração, galera, que eu já vou mostrar para vocês como que você vai acessar o link e como que você vai preencher o formulário, beleza? Calma o coração! Informações importantes, gente! Olha só, o e-mail que você colocar no formulário tem que ser o mesmo e-mail que você cadastrou no aplicativo, certo? Se você não tem mais acesso ao e-mail cadastrado ou quer atualizar o e-mail de cadastro com o novo e-mail, sem problemas, é só informar o seu e-mail atual e ajustaremos o seu cadastro assim que avaliarmos todas as informações do formulário, beleza? Para validar a sua solicitação, a gente precisa que você inclua uma selfie e uma foto da sua CNH atualizada, caso você entregue de moto ou carro, beleza? Para quem entrega de bicicleta, o iFood vai precisar também uma selfie e uma foto do seu RG, para quem entrega de bike, correto? Atenção! A sua CNH não pode estar vencida no período de análise e regularização. Observação! Só serão aceitas inscrições de pessoas que foram desativadas há mais de 90 dias. Caso você entenda que a sua desativação foi indevida, você pode abrir uma contestação via aplicativo iFood para entregadores. Caso ao contrário, é só esperar o período indicado para preencher o formulário do segunda chance. E, curioso, como que eu faço para acessar o formulário? Calma, gente! Calma o coração! Eu já mostro para vocês agora. Gente, olha só! Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Você vai acessar o link que está na descrição do vídeo, beleza? Você vai descer até aqui embaixo, vai ter aqui, inscrições. Você vai clicar aqui no link, está vendo? Aqui no link, vai clicar. Vai abrir o formulário do iFood, beleza? Vai ter aqui duas opções, tá? Vai ter aqui, opção 1, recuperar o acesso ao aplicativo Contas Roubadas ou Furtadas e Projeto Segunda Chance. Você vai vir aqui, ó, clicar no Projeto Segunda Chance. Você vai colocar o seu e-mail, você vai ler bonitinho aqui a descrição do projeto, vai assinar lá, certo? Você vai ler os critérios também, certo? Vai assinar lá, correto? Você vai ler a avaliação interna, correto? Vai assinar lá também, perfeito? Bom, gente! Aqui o iFood vai pedir os seus dados pessoais, que é o seu CPF, beleza? Você vai preencher, beleza? Aqui vai estar perguntando, ó, o e-mail que você inseriu acima, é o mesmo que está na sua conta? Se sim, você põe aqui sim, se não, você põe aqui não, beleza? Aí você vai ler tudo bonitinho, pra ver se você entendeu, correto? Aqui embaixo vai ter o seguinte, ó, caso você queira alterar o e-mail cadastral, preencha o campo abaixo, tá? Caso você queira alterar o seu e-mail de cadastro, você vai ter que preencher o seu e-mail de cadastro também, tá? Lembrando que você vai ter que ler tudo bonitinho, pra ver se você entendeu. Beleza? Ó, aqui embaixo vai ter o seguinte, ó, caso você queira alterar o número de telefone cadastrado, preencha o campo abaixo também, certo? Lê tudo certinho, pra ver se você entendeu. O importante é você ler tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, pra ver se você entendeu, tá? Gente, aqui embaixo vai ter o seguinte, para finalizarmos, me conte como você ficou sabendo do Segunda Chance, tá? Aqui embaixo vai ter várias respostas, ó, tipo, portal do entregador iFood, indicação de um amigo, WhatsApp, Google, Telegram, Facebook, outro. Importante que você leia tudo lindo, maravilhoso, tá? E envia o formulário pro iFood estar analisando a sua solicitação. Lembrando que pode levar até 30 dias úteis pra você ter uma resposta do projeto Segunda Chance do iFood para entregadores. Se você curtiu, deixa o like, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, então é muito importante que você compartilhe esse vídeo pra geral, mano. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe pro seu amigo que foi desativado, compartilhe pra um amigo pra compartilhar pro outro, enfim. Compartilhe esse vídeo pra geral, beleza? É isso aí, valeu, obrigado, tamo junto. E pra quem for preencher o formulário Segunda Chance, boa sorte pra vocês. E pra quem for preencher a sua solicitação.